Esse caso se estendeu por quase quatro meses, nós acompanhamos isso de perto, falamos com a família várias vezes, até que o desdobramento de todo esse caso, com a prisão de dois suspeitos de participarem diretamente do desaparecimento do assassinato da dona de casa, Lilian de Oliveira, de 40 anos. O detalhe é que, na verdade, esses homens, depois que foram então descobertos, que a polícia descobriu um deles, que seria esse o executor desse crime, até agora não soube dizer para a polícia onde ele teria deixado esse corpo. Então, nesse momento, a polícia faz buscas, trabalha para tentar encontrar, então, o corpo da dona de casa. Corpo esse que a polícia também acredita estar em um rio, aqui no estado de Goiás. Mas, por enquanto, as informações são essas, a polícia tenta descobrir, até porque já passou muito tempo, com relação ao desaparecimento da Lilian, que veio de outro país, estava voltando para o Brasil, acabou desaparecendo. A última vez que foi vista foi no aeroporto aqui da capital. Silvia, em nota, o escritório dos suspeitos disse que reitera a necessidade de que a imprensa e também os responsáveis pelas investigações resguardem as imagens dos dois, essas imagens que nós mostramos agora, porque, segundo os advogados, as famílias estão sendo ameaçadas. Nesse sentido, eles manifestam repúdio à explicação que consta no site da Polícia Civil do estado de Goiás, onde afirma que as imagens dos suspeitos foram divulgadas. Isso para facilitar todo esse trabalho. Com relação às investigações, a gente também tem uma nota da Polícia Civil, que informa que segue o protocolo rígido de gestão de processos sob custódia. Nesse caso, os dois suspeitos, esses que nós estamos mostrando, a divulgação das imagens, elas são importantes justamente para que a polícia consiga trabalhar e descobrir por onde esse homem passou, onde ele esteve com a Lilian e onde teria, então, deixado esse corpo. A polícia busca, então, nesse momento, mais informações com câmeras de segurança em rodovias, imagens que possam ajudar a polícia a desenvolver toda essa logística de onde esse corpo foi abandonado. Essa é uma reivindicação da família, que quer, como a própria irmã já disse, dar a ela, a Lilian, um enterro digno. Por isso, a família espera que a polícia encontre esse corpo o mais rápido possível. O homem, que executou a dona de casa, disse não lembrar de onde teria jogado. Só disse que sabia que tinha sido no Rio, mas não soube explicar aonde. Por isso, a polícia trabalha nesse instante para tentar localizar o corpo da dona de casa. Silvia? É, e sem também, né, julgar os advogados, porque criminoso tem advogado. E a função da pessoa que se forma em direito também pode ser ser um advogado criminalista para defender bandido. Isso aí não é tirar método de ninguém. A grande questão é que quando, enquanto não encontrarem esse corpo, não há prova do crime concretizado, por mais que haja a confissão ali dessa coisa horrorosa que teriam feito com essa menina. Obrigada, Fred Tiveira, pela participação.